Que vocês consigam tirar todas as dúvidas, que vocês consigam se enxergar aqui dentro. Eu conheci a Cotina, a feira de recrutamento e carreira da fé, no começo desse ano. E eu não conhecia, eu conheci as marcas e tal, mas eu não conhecia a empresa em si. Eu conversei bastante tempo com a moça que estava explicando. E eu gostei da empresa, eu gostei, ela explicou um pouco dos valores, da cultura, da missão, e eu gostei da empresa. Eu comecei a pesquisar sobre a empresa, aí eu achei interessante o fato dela ter uma atuação nova no mercado e estar em construção. Eu não podia prestar o estágio no meio do ano, porque eu ainda estava no começo da faculdade, mas eu continuei acompanhando a plataforma da Eureka. Então quando eu abri o Insight, eu falei, pô, é uma oportunidade de eu conhecer a empresa. A gente conheceu dentro da empresa, eu percebi que não tinha paredes entre os departamentos, o que tornava a comunicação muito mais intensa. Vir conhecer a Cotina foi muito gostoso. O clima é muito legal, as pessoas aqui são despojadas, são mais abertas. Eu fujo de empresa muito engessada. Eu achei a Cotina uma empresa revolucionária no mercado, muito aberta, muito dinâmica. Na palestra do presidente, me respondeu, quando eu fiz uma pergunta pra ele, em relação a o que você deixaria de conselho pras gerações que estão entrando agora no mercado. A questão de continuar sempre aprendendo e saber lidar com as pessoas. Que ele informou que é uma coisa muito importante hoje em dia e que muitas pessoas às vezes não valorizam, ou então não aplicam no seu dia a dia. Tinha muito conteúdo pra mim que fazia muito sentido. A conversa que eu tive depois, teve essa proximidade pra tirar minhas dúvidas em relação ao que eu quisesse. Então realmente superou minhas expectativas. Pra mim foi surreal, foi muito bom.